A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vem se não puder, morrer ou viver, não há como escolher Us, us, dá-nos, estrem, estrem, lançar Us, 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 dá-nos, estrem, lançar Os, us, 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 us-us, estrem, lançar Dados, esteles, esteles Dados, esteles Há de escolher a melhor forma de atuar O modo de lutar, este é-me juro feio O modo é noticed here, vou afundar Tentar-me mudar as coisas para que tu mais fui O motinamento de absorarently the ender O grito de alta humilhante O grito de alta humilhante Suas diretrizes consistem em matar Não há amigos, não há inimigos Só há os atitudes que não podem falhar O grito de alta humilhante 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 Debaixo de um céu cinzento Poluído pelos pulos da civilização O problema de vida de formigas cegas Alheios ao caos e à destruição Vejo o mar, a terra e o ar Vejo os ecossistemas ameaçados Condenados pelos princípios do progresso Que lhe foram pelo ser humano lá despejado Somos cegos, surdos, mudos Quando queremos esquecer a verdade Pois toda a minha doença está a morrer E a culpa é tudo para a humanidade Para a humanidade A humanidade A humanidade A humanidade Somos cegos, surdos, mudos Quando queremos esquecer a verdade Pois toda a natureza está a morrer E a culpa é tudo para a humanidade Solo é tudo para a humanidade E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto